A paz, meus amados, quero falar com você hoje através dessa palavra, em Provérbio capítulo 3, versículo de 5 ao 7, onde a palavra do Senhor fala o seu coração agora, que você tome e poste essa palavra, pratique, que certamente você recebe a benção, o milagre, o que você busca no Senhor. Amém? E na palavra do Senhor, no versículo 5, em Provérbio 3, versículo 5 ao 7, diz exatamente assim, confiai no Senhor de todo o seu coração, todo o teu coração, e não se estribe no teu próprio entendimento. Amém? Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endereitará as tuas veredas. Amém? Não seja sábio. É até o 7. Continuando mais um pouquinho, diz assim, aos seus próprios olhos, não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém? Temei ao Senhor e apartai-me do mal. Amém? Então, Senhor, meu amado, meu amado, você que está vendo essa palavra através de uma mídia, no celular, na internet, no Facebook, o Senhor está falando para você essa palavra que não se estribe na própria sabedoria. Você está passando, às vezes, por um momento de tribulação no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu comércio, no seu dia a dia. E você quer tomar, às vezes, a atitude que acha que é a correta e desagrada o Senhor. Então, o Senhor, nessa palavra, está dizendo para você, procura o entendimento da palavra do Senhor, veja o que Ele diz nessa palavra para você. O Senhor está dizendo para você, busque, ore a Ele, que Ele vai endereitar suas veredas, os seus caminhos, vai te abençoar, vai te prosperar, te fazer crescer, vencer, e certamente sua vida vai mudar. Amém? Então, o Senhor está falando com você nessa palavra que Ele vai endereitar suas veredas. Ou seja, esse casamento hoje que aparece impossível com o mundo, né? O marido, às vezes, já até saiu de casa, já tem um mês, às vezes, até anos. Alguns estão querendo sair, a mulher também, e vice-versa. O Senhor está dizendo que endereita, ou seja, acabou isso hoje. O Senhor está dizendo que restaura, né? Esses caminhos, essas veredas, ou seja, as veredas são os caminhos, é a situação, é o momento. O Senhor restaura essas veredas hoje, o Senhor coloca nos caminhos do Senhor. E certamente, essa mudança você vê na sua vida. Amém? Rapaz, meus amados. Então, atente para essa palavra, busque, tá? Que o Senhor, certamente, endereita as suas veredas. Esse comércio hoje, que aparentemente não prospera, essas vendas que não decolam, o Senhor está endereitando essas veredas. Certamente, nos caminhos, nos modos do Senhor. E tudo funciona. O Senhor restaura a sorte, o casamento, a saúde. Você que está aflito sobre uma cama, O Senhor, certamente, põe a mão e te cura, te liberta. Porque, com esse endereito, os caminhos, é plenitude na sua vida. É completo. O Senhor não tem nada pela metade. Amém? Então, tome porta dessa palavra, meu amado, que o Senhor falou com você hoje. Dessa palavra que o Senhor está falando para você, está dizendo para você. Atente para essa palavra. Pratique. Põe a sua esperança no Senhor. Confie no Senhor. Espere nele. Mas o Senhor também quer que você clame a Ele, que você ore, que você o busque. Amém? Então, você, amado, que às vezes está até sem esperança, incline seus ouvidos a essa palavra. Pratique. Dobre o seu gelo no chão, onde você estiver na sua casa. Clama ao Senhor. Ora ao Senhor. Põe a sua esperança nele. Que a sua resposta vem. Amém? As suas veredas são endereitadas agora. Não se coloque você como sábio. Escuta, às vezes, a opinião de um amigo, de um parente. Aí você acha que é muito sábio. Ah, eu vou resolver dessa forma. Ah, eu vou fazer assim, porque assim é melhor. Porque eu sei, eu tenho uma faculdade. Eu sou muito esperto, né? O fulano é bobo. Amém? Então, você se estribe na sua própria sabedoria. Aí você vai ser derrotado, meu amado. Porque ninguém é sábio para com Deus. Se estribe em conhecer o Senhor. Se apoie nele. Se apoie na sua sabedoria. Amém? Pois você e eu nada sabemos se o Senhor não estiver conosco. Amém? Então, coloque-se. Se estribe no Senhor. A confiança em Deus. Permaneça firme. Orando, buscando. Estarei orando por você. Todos os dias. Manhã, tarde, noite. Às madrugadas, duas da manhã. Passando os livros nas portas. Na imposição de mão com o homem de Deus. Colocando o livro no altar para as orações durante as concentrações. E levando ao monte. Nessa semana. O feriado que vem por aí também. E certamente Deus já está abençoando. Mudando sua vida, sua história. Só que eu quero que você coloque sua confiança no Senhor. Amém? Não se estribe no seu próprio entendimento. Não acha que é sábio o suficiente para sair de uma situação. Porque só o Senhor pode fazer isso. Ele está fazendo hoje. Amém? Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Abençoado para a glória de Deus. Eu declaro você abençoado. Eu determino sua mudança. A sua restauração, a saúde, prosperidade e libertação. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Fazer uma pequena oração em prol da sua vida. E certamente Deus abençoará muito mais. Amém? Fecha seus olhos, amado. Meu Deus, meu Pai, querido e amado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus. Eu entro em tua santa presença em oração. Nesse dia abençoado. Para pedir para esses povos, Pai. Esses que estão no livro de oração que eu tenho colocado. Esses que estão na mídia que não chegou a colocar ainda. Mas o Senhor conhece todos. Que o Senhor possa pôr a mão sobre a vida de todos estes, Pai. No livro de oração. Que eu tenho trazido a tua casa e apresentado. Tenho subido o monte e levado. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deste que está aflita sob uma cama, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida deste, Pai. Que está desempregado. Que o Senhor possa levantar, abrir portas extraordinárias na vida dele. Para a glória de Deus. Que o Senhor possa restaurar o casamento dessa mulher, Pai. Que está aflita. Desse marido que está frio no casamento. Dessa mulher. Desse adolescente, Pai. Que está se perdendo no mundo. No mundo das drogas. E o Senhor põe a mão e restaura a sorte. Abençoe, meu Pai. Eu declaro eles abençoados, libertos, restaurados. Para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. E tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.